Cara... Cara... É... Muito confusão Ele é um cara muito agressivo Peruca também O Torzinho é um cara muito experiente De x1, é um cara que quando ele pega a 12 É diferencial, entendeu? Eu não sei se ele vai jogar de 12 também, né? Eu não sei, eu não sei Me errar mesmo Ó, e o saco Não sei não Aí ó, aí o Tor, aí o Tor ali ó Tentou aquela bala ali O saco ali se movimenta Tentando ali achar o jogador Aí você adiantou, aí ó, no x1 É gelo infinito, tá? No x1 é gelo infinito Já no 4x4 Aí não, no 4x4 É aquele gelo normal, as partidinhas Vemos aí o Turzinho Aí o jogador fez ali mais um gelo Aí o gelo mais rápido O sacola Gelo pra todo lugar, né? Vambora! Aí o sacola procurou ali ó Tentando aí a bala limpa, né? Tentando aí achar o jogador na hora certa Aí o Tur ali tentou mais uma vez Mais gelos por ali Vai ali se movimentando Busca ali a posição um pouco mais atrás Tem que tomar muito cuidado O sacola tá por ali também E o sacola já abriu 1x0, hein? O sacola já tem 1x0 na conta Aí o Tur, aí ó, o Tur é bom ali ó Aí passou meio no vazio ali, vambora Tem que ser sempre preciso E agora o Tur foi pra cima, hein? Aí o Tur fez ali ó, tentou enganar na verdade O G, ele enganou Me enganou, ele enganou Aí o sacola Aí o jogador vai pra cima agora 1x0 É barreira ali, ó Não tem nem um pixel sequer agora É muito complicado ali, viu? O Tur joga por uma bala Mas agora complicou por dia a 12x0 O sacola, eu acho que vai pra cima com o Tur Vai encurtar o espaço do Tur O Tur vai ter que acertar a bala Pra poder ganhar esse round Vambora, hein? Vambora! Aí o sacola Aí o jogador ele os pelou Eu imagino que ele tá todo mundo sempre andando pra trás ali ó Andando pra trás na verdade Vambora, Tur! Aí o Tur só com pouquíssimo de vida E o sacola pra frente O sacola é pra frente, meu amigo Sem pensar duas vezes ali Vai pra cima do sacola Agressividade pura Cadê? Procurou O Tur já sabe ali onde tá o inimigo Ele esperando pra tentar Ele tá procurando como vai dizer Uma bala Uma bala pra levar Aí o sacola Se movimentou Cadê? Procurou Mais bala pra cima do Tur Acertou Agora Vambora! Aí o sacola O jogador ali O Tur também Vai ali buscando a posição Zig zagueou Mais um jeito Que isso? Pra todo lado ali Todo mundo fica perdido aí Aí o sacola procurando O sacola ainda assim Joga na agressividade E o Tur sempre dando aquela Regulada ali ó E achou Hummm Aí faltou a bala hein Aí o Tur vai chegar mais uma vez Tomou bala Boa! Bala tom Já a bala passou no vazio Ele ali tentando aguardar O sacola também Vambora! Vambora! O Tur ó Ganhou ali a posição Recua ali mais uma vez O sacola ali sempre agressivo Vai pra cima sempre ali O sacola E é dois a um Dá tempo ainda Dá tempo de virar E é MD1 hein O X1 é MD1 Aí o Tur Aí meio que procurando Tento ali achar o jogador Se sair toma Se aparecer toma Cadê? Um procurando o outro ali ó Um gira 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 Carrossel ali O que é isso? Aí ó Ninguém acha ele Meu Deus do céu Ô louco! Ai O Tur bravo demais Acho Nossa 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 Que que é isso? Aí não O jogador Mais um gelo A bala Acertou a bala Essa vez o capa não veio Mas a confiança dele agora lá em cima hein Só vamos Aí o Turzinho Procurou, procurou, procurou O sacola ali estrifou Bateu, voltou Já fica o bandeirão Bandeirão com o cara vivo Nossa Eu tenho que até babar aqui agora No meu teclado Esse bandeirão com o cara vivo Ai Ai Tome Então fica o bandeirão Aí o sacola fala Fica então O sacola deu bala ali pra cima do Tur Aí o Tur ali vai se aproximando agora E aí o Tur que abriu uma grande vantagem meu amigo Aí o Tur quer levar né O Tur quer levar Vambora Aí o Turzinho Aí o jogador vai ali se movimentando O sacola tá ali ó Esperto no lance hein O sacola ó Já não vai naquela movimentação não Ele tá ó Com sangue nos olhos Será que ele vai matar no emoji? Ah Brincou Se ele fazer isso aí eu raspo meu cabelo meu irmão Se ele matar no emoji eu raspo meu cabelo Na hora Beleza Promessa é dívida Vai ter carrafala Vai ter gente Aí o sacola Aí o Turzinho ali ó Deu aquela movimentada também E aí o Turzinho ali tá brincando hein O Turzinho ali tá brincando no jogo Vambora Aí o sacola ali esperou Só aguardando Aí vocês não se percebem O sacola galera tá ali ó O sacola tá jogando realmente a coragem Tem uma raiva ali ó Com sangue nos olhos Esperando Não quer saber de graça Ele quer saber de pontinho Quer saber de round E o Turzinho Quer fazer só graça Quer fazer o bandeirão E ainda levar Aí eu busco ali as costas O Turzinho fez ele mais um gelo Vambora então Vai tentar ali ó Recarregou Só esperando Ele só esperando Ó pra que eu vou dar bala Só aguarda Só aguarda Aí o sacola Aí o Turzinho ficou meio preso ali ó Vai pra cima hein Vai pra cima hein Aí o Turzinho Mais gelos ali O jogador se afasta Busca ali uma nova posição E aí o sacola Quando o Tur se afasta O sacola vai pra cima Como o Leão ali Vambora Aí o sacola Aí o jogador ali também De MP40 Olhou olhou Vai tentar ali fazer a boa Ele aí tá perdendo É 5 a 2 ali pro Turzinho Aí ele usa aquela olhada O Turzinho ali se movimenta A partida vai correndo ali um pouquinho mais Os jogadores ali ó Tenta ali a bala também O Turzinho achou um pixel ali Achou um dano pra cima Do inimigo Fez ali mais 2 gelos E aí ó O sacola tá ali E perto Passou Passou o sacola voando ali Vambora Aí o Turzinho ali ó Deu aquela olhada conferiu Ele ficou meio preso ali o jogador Gelo tá ali pra todo lado O sacola ali só aguardando O Turzinho ali mais um gelo feito E a briga se estende agora Ele quer fazer a boa Capa ali pra cima dele Aí o Turzinho deu mais bala Dessa vez o Capa não veio De MP40 ali pro futuro O sacola quer fazer a boa Se trancou ali junto com o turbo A bala boa Turzinho Aí a gente tem ali o Turzinho Já abriu 6 ali 6 a 2 pra ele Um atropelo até agora Aí o Turzinho tá ali ó Indo pra cima Mais um gelo feito aí o jogador Esperta ali o sacola também Quer aí agir na hora certa aí o sacola O sacola ali ó O sacola não quer saber de movimentar não É bandeirão pra todo lugar aí vai É bandeirudo hein Bandeira ó Bandeirão tá em dia ali Aí o Tur procurando Procurando, procurando O sacola da ali Tá puto da vida ali Aí o sacola Aí o jogador fez ali mais um gelo Que movimentou Achou, apareceu Vambora, foi bola Aí o sacola tentou O Turzinho já acertou um capa É pra fazer É pra levar Vambora Ele quer levar no grande estilo né Tá brincando no jogo Olha lá, olha Frio igual a neve Ô menino Tá brincando Frio Tá rio Tá rio Tá rio Isso vai dar umas farpa Quando for 4 contra 4 Meu amigo Vai dar umas farpa Entrando Você quer ver farpa? Quer ver farpa, Carlos? Eu quero Vambora Aí o sacola Aí o jogador acertou ele vai juntando O Tur também Olha, eu perdi a metade do capa Mas o Tur tá por uma bala hein O Tur tá querendo a bala Aí o sacola também brincou ali ó Tá mostrando que tá meio emotivo O sapazê Mas o Tur tá disparado ali ó Vambora Aí o Tur vambora Aí o jogador olhando ali Conferindo Vamo ver aí Quem garante aí Aí vai pra cima agora E nossa Nossa Vamo